Música Foi um vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando o corpo a marca do amor Que ficou no ar Ilusão no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia Tentar te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou Descobriu longe demais Música 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 Música